Pessoal, notícia muito urgente. O ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de agir no Supremo Tribunal Federal. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, depois da Polícia Federal ter indiciado o ex-presidente por associação criminosa, lavagem de dinheiro e apropriação de bens públicos, no caso das joias, o mesmo acabou de agir no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Vale lembrar que a Polícia Federal acabou de entregar no STF o inquérito das joias. Agentes da Polícia Federal chegaram para entregar no protocolo do tribunal e na sequência para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O próximo passo será Moraes encaminhar o processo à Procuradoria-Geral da República. E a partir desse momento é que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonete, vai analisar o material e decidir se há evidências para apresentar uma denúncia contra o ex-presidente. Ele também pode optar por pedir o arquivamento da investigação ou requisitar novas diligências. Então o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de pedir novamente acesso a esse inquérito. Agora o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, é quem decide sobre o acesso ao documento. Então o pessoal, a defesa do ex-presidente, protocola pedido de acesso ao inquérito das joias. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.